Você já parou para pensar em como as empresas estão se adaptando às rápidas mudanças do mercado? Você já observou que estamos em um tempo onde o ambiente de estabilidade empresarial deu lugar à volatilidade e à inovação? Você acha que as organizações que resistem às mudanças impostas pelo mercado e que mantém processos de gestão conservadores, lentos e burocráticos conseguem realmente acompanhar o ritmo das mudanças em um mercado cada vez mais dinâmico? Essa é a realidade que muitos negócios enfrentam hoje. Enquanto alguns prosperam na turbulência, entendendo as novas regras de negócios, outros ficam para trás, presos à previsibilidade de um mundo que já não existe mais. Como você acha que as empresas estão lidando com esse desafio? Vamos conversar hoje sobre adaptabilidade e agilidade, a nova era do planejamento estratégico empresarial. O mundo dos negócios vive um cenário de mudanças constantes e disruptivas. O conceito de estabilidade, antes essencial para muitas organizações, é agora desafiado por ciclos de inovação e pela dinâmica imposta por agentes dominantes no mercado, como os oligopólios e grandes corporações setoriais. Esse ambiente, descrito como sendo turbulento por Mitzemberg em 2004, em seu livro Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, sugere que as empresas, independente do seu tamanho, reavaliem suas abordagens de planejamento estratégico e abracem uma postura mais ágil e flexível. No século passado, as corporações podiam depender de um planejamento estratégico estruturado, com foco em previsões e estabilidade. Porém, à medida em que o mercado se transforma rapidamente, a abordagem tradicional se mostra cada vez mais insuficiente. Segundo o próprio Mitzemberg, o desequilíbrio do sistema econômico e a turbulência no ambiente de negócios surgem como resultado de novas tecnologias, processos, inovações e das regras impostas por grupos dominantes do mercado. Para empresas acostumadas a operar em ambientes previsíveis, essa volatilidade representa um desafio, e muitas vezes elas enfrentam dificuldades em identificar um novo rumo para poder se reposicionar em tempo hábil. As corporações que operam em um modelo lento, conservador, burocrático, e que hesitam em adotar mudanças rápidas, acabam por experimentar um gap de adaptação e que podem comprometer a sua sobrevivência, podendo chegar até a um ponto de não retorno, dificultando a sua permanência no mercado. A lentidão dos processos e a burocracia interna fazem com que as decisões estratégicas enfrentem uma série de gargalos, dificultando a implementação de mudanças ágeis e efetivas. Como Kotler também destaca, em 2009, empresas que não estão dispostas a identificar o novo rumo do mercado e mudar de direção, inevitavelmente continuarão indo para o mesmo lugar e ficam fadadas ao fracasso. Ele ainda classifica as empresas em três categorias, as que fazem as coisas acontecerem, as que apenas observam as coisas acontecerem, e aquelas que ficam para trás tentando entender o que aconteceu e o que já passou e se perguntando para onde eu vou. Refletindo sobre as soluções, podemos indagar o que significa isso para as empresas ditas como modernas. Para serem resilientes e competitivas, as corporações precisam simplificar seus processos, reduzir a burocracia e abreviar o tempo de tomada de decisão. Só assim podem aproveitar as oportunidades oferecidas por um mercado em constante mudança e transformar a turbulência em uma vantagem estratégica. A adaptabilidade é a nova regra do jogo. A urgência da adaptabilidade e da agilidade torna-se cada vez mais evidente. Empresas que se mantêm flexíveis e proativas, ajustando suas estratégias de forma dinâmica, são as que prosperam em tempos de mudança. Adotar processos ágeis e tomar decisões rápidas não é mais uma vantagem competitiva ou uma opção, mas sim uma necessidade para garantir a sobrevivência e o crescimento do cenário empresarial contemporâneo. Essa transformação de mindset é crucial. Organizações que abandonam a zona de conforto e adotam uma mentalidade voltada para a inovação contínua podem não apenas sobreviver aos impactos das mudanças mercadológicas, mas também liderar o mercado em seus setores, pois elas acabam criando diferenciais competitivos naturalmente. Em um mercado onde a única constante é a mudança, é essencial que as empresas estejam prontas para abraçar a incerteza e converter desafios em oportunidades. Portanto, vale também a pena uma reflexão complementar sobre a complexidade do processo decisório nas organizações, pois o processo decisório em nível estratégico nas organizações está enfrentando desafios sem precedentes. A medida que o mercado se torna cada vez mais instável e imprevisível, planejamento estratégico tradicional revela-se inadequado para lidar com as complexidades modernas. Os problemas enfrentados hoje são, em grande parte, não estruturados, ou seja, apresentam características inéditas e difíceis de prever, tornando-se muito difíceis as soluções efetivas a partir de decisões programadas e processos decisórios convencionais. As empresas, nos dias de hoje, operam em um ambiente descrito como o VUCA, um ambiente volátil, um ambiente incerto, complexo e ambíguo, onde as descontinuidades impostas pelo mercado criam uma turbulência que o planejamento tradicional não consegue antecipar. O próprio Mitzenberg, em seu livro, questiona essa turbulência reconhece que são justamente as rápidas mudanças mercadológicas que tornam o processo de planejamento e decisão cada vez mais desafiador. E o que poderia minimizar as ações de ambientes turbulentos? A resposta para lidar com problemas não estruturados está na agilidade e adaptabilidade das organizações. Em um cenário onde as mudanças são inevitáveis e inesperadas, as empresas precisam tomar decisões rápidas e eficientes, adaptando-se constantemente a um ambiente complexo e em constante transformação. Esse novo paradigma exige que as organizações abandonem a rigidez dos processos programados e tornem-se mais flexíveis, capazes de responder às incertezas com estratégias ágeis e inovadoras, garantindo assim sua sobrevivência e relevância no mercado. Portanto, podemos chegar à seguinte conclusão para a solução desse cenário. Em um mundo onde o mercado se transforma a cada instante, a capacidade de adaptação tornou-se a chave para o sucesso empresarial. Organizações que permanecem na sua zona de conforto, apegadas a processos lentos, conservadores e burocráticos, correm o risco de serem superadas por concorrentes mais ágeis e resilientes, independente do seu tamanho. E a lição é clara, apenas aquelas empresas que encaram a mudança como uma constante e que isso já está presente em sua cultura organizacional, em seu DNA, e que estão dispostas a revisar e acelerar suas estratégias, podem prosperar em meio a ambientes turbulentos. Simplificar processos e tomar decisões rápidas e adotar uma mentalidade voltada para inovação contínua não são mais diferenciais competitivos. São necessidades para a sobrevivência e crescimento organizacional. É hora de abandonar o planejamento engessado e abraçar um novo modelo de gestão mais flexível que permita navegar com confiança nas incertezas do futuro. Para enfrentar um cenário VUCA, as corporações devem adotar um mindset que valorize a flexibilidade e a inovação contínua, transformando a turbulência em oportunidades estratégicas. Somente aquelas empresas que conseguem identificar as mudanças, simplificar processos, reduzir a burocracia e acelerar a tomada de decisão, terão a capacidade de se reposicionar rapidamente e aproveitar as oportunidades emergentes. Afinal, em um mercado tão dinâmico, apenas os mais adaptáveis sobreviverão e prosperarão. Obrigado.